Nem só dá razão, vive o homem, certo? Último vídeo que eu fiz falando de carro até 100 mil reais com a razão. Hoje tá bom, vai, vamos lá, vamos botar o pezinho no ar, vamos agir um pouquinho mais com o coração, com emoção. Carros que tem uma pegada um pouco mais divertida pra você que quer entrar nesse meio que tá procurando algo pra dar esse tesão automotivo. Meus amigos, o Té Sem Pau tem algumas opçõezinhas, tá? Cara, é difícil de começar esse vídeo sem falar do famoso Sandero RS. É um carro que já não está mais entre nós. Ele é esportivo, ele não é esportivo, né? É um carro que às vezes suscita alguns debates meio acalorados, por aí tem gente que acha que ele é simplesmente um Dacia que teve uma relação de marcha alterada. Mas cara, vamos ser francos, o carro tem uma calibragem bem engraçada, divertida. Inclusive, dois amigos aqui do Car Chase que trabalham conosco, tiveram o carro, um deles ainda tem. E cara, o fato é, na hora da diversão, de aguentar uma surra, de andar, 2.0, 150 cavalos, com um manual de 6 marchas, ou seja, você vai usar os bons e velhos 3 pedais. É bem curtinho, é bem irritadíssinho. O carro é bem gostoso, espirituoso. Claro, meu amigo, ele enche o saco para usar no Nipara, especialmente porque você tem uma relação de marcha muito encurtada. Então você está sempre cambiando o bonequinho ali, tá? Mas não tem como negar que a Renault fez um trabalho legal, uma boa suspensão, um bom freio. É um carro que se você brincar com a geometria de suspensão, botar um kitzinho, um pneuzinho ladrão, com alguns dos acessórios da aftermarket que você tem, você tem um brinquedaço para curtir em traguidem, mas não se engane, tá? Hoje até admiro muito, barata, por exemplo, no Flatout, vai te dar o mapa da mina para você fazer um Sandor RS muito legal que vai te entreter. Mas nem tudo são flores, né? O que você tem que tomar muito cuidado na história toda é, cara, não tem almoço grátis. Tudo na vida é a parte do bônus que traz consigo o ônus, né? E naturalmente, meus amigas, a gente já tem exemplos de amigos que compraram o Sandor RS um pouquinho usados e sambados e, cara, assim, pessoas até que compraram como um carro escola para começar a andar de track day. E mesmo esses caras com poder aquisitivo um pouco mais alto tomaram susto com algumas das contas de reparo para deixar o carro em ordem, para deixar o carro seguro, né? Então, assim, lembrando que também é um carro manual, que você tem que lidar com algumas coisas assim, tipo, o cara errar uma marcha, o cara ser muito bruto, agressivo com o câmbio manual, foder sincronizado. Então, são coisas que começam a pipocar que, lamentavelmente, né, te fazem ter que tomar muito cuidado com a escolha da unidade que você está de olho. O carro é bonitinho, eu acho que o carro tem um tamanho legal, né? Para quem quer um carro manual com motorzinho aspirado, com relação de marcha curtinha, divertidíssimo, o carro cumpre muito bem a missão. É um carro que foi vendido em uma quantidade razoável no Brasil. Não vai ser um grande mistério você manter esse carro no lugar. 10 mil vezes eu prefiro que você ande de Sandero RS do que você cogite para andar com uma coisa como, por exemplo, o Citroën S3, o Fiat Punto T-Jet. Pode ter sido legal, pode ter sido bom. Lá atrás, a questão aqui não é se o carro foi bom lá atrás, a questão é se o carro é bom hoje, se o carro aguenta o tranco hoje, se tem carro bom para comprar hoje, entenderam? Aí vem um viúvo, desgraçado aí nos comentários, nome de uma porra, de uma larica dessas, e fala, mas eu tive um Citroën S3, eu tive um Punto T-Jet, eu não tive um problema. E o cara teve o carro ainda há quatro anos, né? Aquela coisa assim, hoje, hoje, a gente vive no presente, né? E já que estamos no mérito, eu vou agora falar de um outro carro, que já é um pouquinho mais lixado, um pouquinho mais específico, né? Porque o Sandero é esse, bicho, você olha, por exemplo, assim, a partir de 2019, mais ou menos, um carrinho com baixíssima quilometragem, a partir de R$ 75 mil, você começa a peneirar suas buscas, aí vai até onde você vai, teu orçamento. Se você quiser gastar R$ 95, você vai comprar um carrinho que é o famoso boi do rabo branco. Mas qual é a alternativa? Que também tenha um motor aspirado, que tenha um conceito, um feeling, uma dirigibilidade incrível, mas ali chato. Eu vou falar do Suzuki Swift Sport, cara. Se tu achar um carrinho desse, bom! E aí vai um abraço pro meu irmãozão, amigão, Eric Darwitt. Eu vim de perto, na mão de um cara como ele, que usa, que sabe tocar pra caramba, o que o Swift Sport é capaz de fazer, cara? O carro é simplesmente goioso. E aí, qual que é o catch? Talvez ele não tenha aquela vitamina toda de motor, né? Porque, afinal de contas, a gente sai de um Sandero RS que tem 150 cavalos, 21 quilos de torque, e vai pra um carro que tem um motor 1.6, mas com 142 cavalos e 17 quilos de torque. Mas qual que é o catch dessa história toda, meu rei? Se carro pesa basicamente uma tonelada, ele é consideravelmente mais leve do que tudo. E no meu vocabulário, eu sempre vou preferir, quando o assunto é tocada, dinâmica e espirituosidade, o carro mais leve possível. Quanto mais leve, menos inércia. Mais responsivo o carro pode ser. Então, assim, o carro é glorioso. Eu acompanho bastante, converso muito com o Eric nesse aspecto. Ele tem um carro que ele legitimamente cuida. Eu vejo os custos envolvidos, vejo as questões, o quanto que o carro é eficiente. Na parte de consumo, o carro não bebe nada se anda devagar. A autonomia do carro é gigantesca. Feeling de direção, a dirigibilidade. Eu lembro claramente de estar com, na época, o meu Evo R, com o pneu descamando, praticamente saindo faísca, andando num fim de tarde, junto com o Eric Interlagos. E eu vendo, assim, chegou uma hora que eu tive que tirar um pouco o pé, porque, apesar de eu ter mais motor, eu já não tinha mais pneu. E eu vi o que o Swift Sport faz num autódromo, na mão de um cara que toca muito. Qual que é o quê? Tira, né, meus amigos? Não adianta. Ele não foi vendido no mesmo volume que o Sander RS. Ele foi trazido, se não me engano, em uma estragem de 2015 e 2016, né, essencialmente. Mas, assim, você tem uma porta de entrada de 60, 70 mil reais ali pra começar a encontrar uma coisa decente. Tem que olhar com muito cuidado, tem que olhar com muito carinho, tem que lembrar que Suzuki não tem o mesmo volume de peça e reposição. O produto é bom, o projeto técnico é bom, aguenta uma surra. Mas a hora que dá errado, você precisa de reposição de peça. E aí? Não adianta a gente achar que um produto nichadinho de uma montadora como a Suzuki que foi vendido dois anos vai ter essa facilidade toda. Entenderam? E já que estamos nesse mérito, ai, Connie, porra, câmbio, mano, esse negócio é tocado. Não, cara, mas é o seguinte, eu sou jovem. Mas sou jovem, vou ter que bancar, muitas vezes, a minha conta de manutenção. Pega o trânsito, atravessa a cidade, às vezes vou daqui, moro na Zona Sul, faço faculdade na Zona Oeste, vou lá pra baixo, é longe. Aí, cara, pô, uma alternativa que eu acho gloriosa é o Polo Highline com motor 1.0 TSI. Cara, estamos falando de um carrinho de 128 cavalos com um câmbiozinho automático de seis marchas, três cilindros, né, assim, vamos lá, qual que é o meu cat? Cara, a gente aqui na empresa tem um Up TSI estágio 3 que pertenceu a um consultor, foi pra outro consultor e hoje está no terceiro consultor. Carro com 80 mil quilômetros de surra, eu dirigi essa caceta de carro em autódromo, inclusive, cara, apanha de tudo quanto é jeito o carro. E o carro não falha, não dá problema, ele tem manutenção, dito de desgaste, mas está lá, está aqui, dá pra contar a história. Então, naturalmente, eu tenho um exemplo muito próximo de três pessoas usando o mesmo carro em três usos diferentes com Up de turbina. Então, eu não acho que um 1.0 Turbo originalzinho vai ser um carro problema, porque especialmente hoje com um orçamento mais ou menos de 90 mil reais, você começa a olhar para opções de polo desses daqui entre 30 e 40 mil quilômetros, um carrinho completinho, moderninho, que andou devagar, vai ser eficiente, quis andar rápido, o carro vai responder gostosinho pra caramba. E é uma opção de carrinho automático com aquela cara de, pô, não, é um carro jovial. Às vezes você fala assim, pô, pegar um Fit, pegar um Seat, entendeu? São carros que tem uma coisa demais de tiozão. E assim, por ser um carro mais novo aqui, tudo bem, é um motor Turbo, é um motor Down Sizing, mas é um carro que eu sei por um fato que comprou bem, comprou bem conservado, você dá conta de manter o carro no lugar. Não é necessariamente a escolha por default das pessoas que querem ralar o carrinho, entendeu? Isso fica a cargo do Sander RS, talvez o Swift Sport. E obviamente, ainda não toquei no assunto, né? Alguns de vocês vão comentar, porra, meu, e aí? Mas aqui eu assisto o Corny, porque o Corny também fala do lado mais emocional. Como eu disse pra vocês, já em outras ocasiões, gente, eu tenho muita responsabilidade hoje no que eu falo aqui, o conteúdo que eu crio não é mais só uma questão de liberdade criativa, eu não posso só pensar com a minha cabeça em que eu consigo cuidar ou que eu consigo manter. Pra mim, meu rei, eu não teria problema nenhum de, por exemplo, comprar uma 130i que eu achasse um carrinho ótimo, em bom estado, que não existe, só pra te falar. Baixo de 100 pau, última vez que a gente foi contratado pra fazer uma avaliação aqui no Cartier, meu Deus do céu, em meia hora a gente já tinha descoberto que o carro tinha pau estrutural, porrada, né? E pior é que vinha com laudo aprovado. De outra empresa, de outro negócio. Não vou entrar no mérito porque esse vespeiro eu não gosto de cutucar. Aqui no Brasil, infelizmente, você apontar as deficiências, por que a gente não mostra tanto o que a gente vê no dia a dia? Meus amigos, porque o Brasil é um lugar onde o poste mija no cachorro. Então, pra arrumar confusão, expor uma situação, uma empresa, um negócio, não é ficar quieto, né? Eu tô lá pra atender meu cliente, meu serviço ser prestado, não pra criar intrigas e polêmicas. Quando dá, a gente mostra um pedaço, mostra algumas coisas. Mas essa é a triste, nua e crua realidade, né? Você pode comprar uma E36, uma BMW Série 3 E36, claro que você pode, uma 130E, um hatch. Mas a pergunta que você tem que se fazer legítima é assim, quanto que você tem pra cuidar do carro? Quanto que você depende do carro? vou dar um exemplo, claro, o Vitão, que trabalha aqui na equipe, né? Ele já foi dono desse Up, estágio 3, Up de turbina. E eu me recordo claramente do bonitão nunca ficar na mão de usar o Up estágio 3. Ele vendeu esse Up e comprou um Sandero RS. E eu não lembro do Sandero RS deixá-lo na mão. E hoje, este lunático usa no dia a dia uma Série 3 E36 com câmbio manual e seus seis cilindros gloriosos, um carro com seus 20 anos nas costas. Vou te falar uma coisa heróico que o carro aguenta, porque o carro era bom, a base do carro era boa. A gente comprou um carro bom. E mesmo assim, um dia é a bomba de combustível, um dia é o vazamento aqui, um dia não sei o que lá, colar. Maravilhoso. Ele tem dedinho de graxa, ele trabalha com isso, ele vive com isso. E você, ser humano normal, convencional, que apenas gosta de carro, que o carro tem que ser, muitas vezes aqui, já que estamos falando de comprar com a emoção, que ele precisa ser a sua fonte de diversão, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, ele vai ser seu meio de transporte principal. Você tem dinheiro reservado? Ah, mas eu paguei 80 mil reais, 90 mil reais no meu 36 que é no manual. O que foi feito? Reforço de agregado, reforço da coluna dos amortecedores, refecimento é novo, suspensão, como é que está a alimentação de combustível. Tudo tem peça, não é bicho de sete cabeças, mas assim, você comprou um carrinho desse sambado, vem a primeira de 10, depois vem 15. Você deixar o carrinho em ordem. essas opções que eu dei de Sander RS, Polo TSI ou Swift Sport, vou te agradar se você quer um carrinho de tocada, um caminhão manual, vou te agradar se você precisa de uma coisa um pouquinho mais modernosa, mais convencional, para atravessar a cidade, mais no lado, né, de meio de transporte. Meus amigos, essa é a responsabilidade que eu já tenho que ter, porque é como é. Muitos de vocês se baseiam no que eu tenho para falar para tomar suas decisões de compra. E se você está com qualquer dúvida, precisa de qualquer ajuda, quer comprar um desses carros e precisa do serviço de avaliação, porque infelizmente a gente não consegue caçar eles mais para vocês, entre em contato conosco lá no Cartizera. Se você está procurando o seu próximo carro, quer vender o que você tem na garagem, não deixe de conhecer a nossa plataforma também. Lá, carros do Brasil inteiro anunciados e você, inclusive, não gasta nada para colocar o seu carro lá. Gostou do que viu? Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa a notificação ou sim não tem pegadinha, só para efetivamente você não perder tudo de novo que eu faço por aqui. E nessa tela final você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz falando dessa temática parecida. Muito obrigado e até a próxima.